Ele ia estar navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando, nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade, hoje conheci você que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você quem me faz feliz e me faz delirar, e você quem fez eu podia se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar, querendo ou não querendo A gente se abraça o teu jeito de sorrir, querendo ou não querendo